Arapongas viveu momentos de tensão na manhã desta terça-feira. Duas pessoas de Apucarana foram feitas reféns e mantidas sob a mira de armas no pátio do posto Mauá. As vítimas, o empresário apucaranense Gilson Alves Ribeiro e a secretária dele, Luciane Amanda, foram interceptados pelos marginais quando chegavam para trabalhar no Tropical Shop. Eles seriam levados pelos bandidos até Londrina quando o combustível do carro da vítima acabou. Por esse motivo, eles pararam no posto. Como a polícia de toda a região já havia sido avisada sobre o assalto, os marginais foram abordados pela Polícia e Guarda Municipal de Arapongas. Foi quando a negociação para a liberação das vítimas teve início. O delegado de Arapongas, Dr. Walter Helmut Jr., conta como foi a negociação. Exatamente, segundo informações preliminares, teria ocorrido um assalto próximo às 8 horas da manhã no município de Apucarana, no estabelecimento comercial. Esses elementos teriam dado voz de assalto, rendido todos os funcionários que estavam, agiram com requintes de violência, de crueldade. E uma vez aberto o cofre, que era o que eles mais queriam, achando que ali tinha uma grande soma de valores, verificou-se que na verdade não existia tanto dinheiro assim. Se não me engano, existia mil reais apenas. E a partir desse momento, então, que a violência aumentou, porque eles queriam mais e mais dinheiro. E realmente no local não tinha. Posteriormente, pediram o carro de uma das vítimas, que é o proprietário, o empresário daquele estabelecimento, e ele forneceu rapidamente, achando que dali pra frente os assaltantes iriam pegar seu veículo, pra fuga, rota de fuga, coisa dessa natureza. No entanto, fizeram com que ele e mais uma outra funcionária adentrassem um veículo e seguiram o destino, a Londrina, onde que, passando aqui próximo ao munícipe de Arapongas, visualizando que o combustível estava pouco já, resolveram adentrar a cidade pra colocar mais combustível. Foi feito o cerco policial, eles se apavoraram, ainda atiraram contra a viatura policial. Graças a Deus não acertou o policial. O policial teve inteligência e competência suficiente pra não revidar esse disparo, haja visto a presença de vítimas que havia no interior, o que demandou posteriormente o cerco, uma grande negociação. O capitão Fonseca lá chegou inicialmente, fez um excelente trabalho, um início de conversação, de tranquilizar esses infratores. Logo em seguida eu cheguei também, fiz contato com os mesmos, começou-se todo aquele processo de negociação, onde culminou com a rendição dos mesmos, a apreensão das armas de fogo e o melhor, salvaguardar a integridade física das vítimas. Bom, é fundamental a postura dos policiais em casos como esse, manter a tranquilidade, principalmente ali pra negociar. Sem dúvida, policiais civis, policiais militares, os próprios GMs, os guardas municipais, demonstraram um conhecimento técnico e de tranquilidade muito grande. Ninguém se desesperou, fizemos o procedimento padrão, que é indicado por todos os manuais de gerenciamento de crise. E isso chegou a uma altura que os infratores queriam coletes, queriam carro, queriam tudo pra fuga. Foi mostrando pra ele que a polícia trabalha sempre com duas vertentes, né? A primeira que é só vai aguardar a integridade física da vítima. E a segunda, o bandido tem que ser preso, aposta ao ato. Foi feita uma argumentação, eles perceberam que não tinha realmente nada que pudessem mais fazer e o que foi oferecido a eles foi a integridade física deles, que não haveria esculacho, não haveria problema algum outro. Eles acharam por bem se render, entregaram as armas, foram devidamente apreendidas e está sendo elaborado o auto de prisão em flagrante delito. Esses dois ficarão presos em Arapongas ou serão remanejados para o município de origem? Não, serão remanejados para o município de Apucarana, a princípio, né? Estão sendo autuados pelo roubo, estão sendo autuados pela tentativa de homicídio contra o policial e mesmo pela extorsão. Após isso, os autos serão remetidos à justiça, temos que fazer uma informativa à juíza e ao Ministério Público da Comarca aqui, porque aqui está sendo feito flagrante. No entanto, por questões de competência, o roubo aconteceu no município de Apucarana, serão recambiados para aquela congênia. Aplausos